Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu, Jota Privado, bom, Elias Muongo, jornalista do Clube Kappa, ameaçado por um advogado pessoal do PCA, de nome Arthur Tumbias, da empresa pública de calçados e uniforme das Forças Armadas Angulana. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim, família, é basicamente isso que vocês estão ouvindo dizer, está a entender? Vergonhoso, o advogado mesmo estuda, é para estuda mesmo anos, para vir atropelar a Constituição, porque o jornalista veio a público denunciar as falcatruas que esse PCA da empresa pública de calçados e uniforme das Forças Armadas Angulanas tem feito, ah, mas quem fala de calcatruas, o mesmo não paga os funcionários, há meses, é lamentável, meus irmãos, já se inscreva no canal, partilhe bastante essa informação que é bem importante, então, se é mais boas, se é mais longas, vamos aqui para a notícia, sim, família, olha, após publicar em 27 de junho de 2024, uma matéria no portal Clube Kappa sobre denúncias feita pelo coletivo de trabalhadores da empresa Fabril de Calçados e Uniformes, pertencente ao Ministério da Defesa, antigos combatentes e veteranos de guerra, relatando atrados salariais nos meses de março, abril, maio e junho. Além de mais condições de trabalho, o jornalista Elias Muongo tem sido alvo de ameaças e intimidações. Sim, desde então, Elias Muongo, jornalista responsável pela matéria, afirma ter recebido ameaças e mensagens intimidatórias. Segundo Muongo, essas comunicações partiram de um alugado advogado pessoal do presidente do Conselho Executivo da empresa, o engenheiro químico Arthur Augusto Luiz Tombias. No dia 1 de julho, Muongo relatou ter recebido múltiplas mensagens do coletivo de trabalhadores da empresa, reiterando as falhas nas promessas de pagamento dos salários até o final de junho. No mesmo dia, às 16h35min, ele foi contactado por Vidal Correa Nunes, suposto advogado pessoal, via WhatsApp, que o convidou para um encontro. Muongo, por estar ocupado no momento, adiou o encontro. Após retomar o contato com Nunes, Muongo gravou a conversa com precaução, mencionando ter sido iniciada com perguntas por parte de Nunes. Muongo enfatizou que, como jornalista, com 15 anos de experiência, incluindo passagens por veículos como Rádio Bengo, Folha 8, TV 8 e, atualmente, Clube Kappa, não cometeu chantagem jornalística, como sugerido por Nunes. Em resposta às acusações, Muongo citou a Lei nº 5,17, de 23 de janeiro, que regula o Estatuto do Jornalista em Angola, destacando a importância do direito ao contraditório e a liberdade de imprensa. Ele afirmou que a tentativa de obter resposta da empresa foram realizadas de acordo com as normas profissionais, buscando sempre a transparência na gestão pública. Ao longo das interações subsequentes, Nunes continuou a pressionar Muongo, alegando violações legais e éticas, enquanto Muongo reiterava o seu papel como jornalista investigativo, comprometido com a transparência e responsabilidade pública dos gestores. Diante às ameaças recebidas, Muongo expressou a intenção de envolver a Ordem dos Advogados de Angola e o advogado Elder Schuto para proteger seus direitos e responsabilizar legalmente aqueles que tentam intimidar os jornalistas no exercício das suas funções. Fonte, clube, cada ponto nente. Vamos lá ouvir aqui o áudio, tá, família? Vamos lá ouvir. Let's get it. Boa tarde. Senhor Elias, boa tarde. Sim, sim, boa tarde. Como é que vai mais? Boa tarde, meu senhor. Deixei uma mensagem agora no teu WhatsApp. Sim, sim. Não sei se deu para ler e teres a noção do conteúdo do... Por que é que estou a abordar? Ah, sim, sim, sim. Por acaso eu li, li e sei completamente que a mensagem foi enviada por mim e por senhora altura, no sentido de termos de história. E eu falo Elias Muongo, jornalista do Clube Kappa. Tenho vindo sempre, já no dia de hoje, é um problema quase antigo. Porque eu tenho vindo a persistir bastante para o contraditório das matérias que têm saído ao nosso órgão de comunicação social e não só também. Mas, infelizmente, às vezes somos praticamente ignorados, né? Porque vai já com 22 vezes que eu chego à direção e a direção alega não poder fazer o contraditório. Ah, já chegou à imprensa várias vezes? Sim, já, já desde o ano passado. Imagina que estamos há 22 anos e que eu tenho vindo fazer o trabalho, por exemplo, de denúncias que eu tenho vindo a receber. Sempre tenho vindo a procurar a busca do contraditório. Uma vez, até fui, uma das matérias que eu fiz, que até não me lembro, saiu e postulando a direção. Eu fui à direção primeiro antes de publicar a matéria. A matéria, a única coisa que nós recebemos como resposta à venda da direção, dizendo, olha, não queremos fazer entrevista. Não somos permitidos a fazer entrevista. E nós chegamos a passar a matéria. E agora, estou ouvindo a ligar, porque eu tenho um contato com o senhor Alonso, da Turitumbia. Estou ouvindo sempre a persistir a ligar, às vezes não respondem. E, ao mesmo tempo, também viu mensagens, seja por WhatsApp e como também mensagem normal, também não respondem. E, às vezes, quando respondem, fica em silêncio, alô, alô, senhor Turitumbia, eu e mesmo um bom jornalista complicado. Precisamos do contraditório. Recebemos várias anúncias dentro da empresa. O senhor como gestor, precisamos de ouvi-lo. Senhor Alonso, desculpa, o senhor é do Clube Kappa ou da Folha 8? Neste momento, eu estou ao Clube Kappa. Eu estou fora do Folha 8, geralmente, desde o mês de março, de fevereiro. Está bem. Mas sabe que esta via de ligar diretamente ao PSA da empresa não é a via correta. Não ocorre, certo? A empresa tem os seus mecanismos, tem os seus órgãos de imprensa, tem a sua assessoria para se pronunciar sobre o assunto. Se calhar tem abortência dirigida à empresa nas coisas erradas. Não, geralmente é mesmo essa situação que nos leva praticamente a ligar direitamente quando não há solução. Geralmente, quando não há solução, a partir daí, somos obrigados a via para todos, porque mesmo no mesmo dia, quando nós somos... Obrigados? Obrigado em que termos? Quando diz obrigado, são obrigados? Sim, nós fomos obrigados, na altura, quando nós fomos totalmente ignorados. Na altura, até me lembro, eu estava fazendo uma matéria, independentemente dessa situação, dentro da mesma empresa, que na altura ainda trabalhava no Clube Kappa, aliás, trabalhava no Jornal Folha 8. Chegamos lá dentro da edição, a direção me dispensou como se fosse, não sei lá, nós viemos a busca do contraditório, e até pedimos, pelo menos, também o contato de um dos dirigentes, a nível da mesma empresa, para... Temos o contato diretamente a essa situação, não fomos. E depois, na altura, havia um advogado, havia um advogado que até aqui é feito, já não trabalha mais lá. Um advogado... Há contato com o doutor Picasso. O doutor Picasso havia a ter contato contigo, certo? Sim, sim. Nós temos essa informação, nós temos essa informação. Mas eu estou a ligar, porque o senhor disse ali de obrigado, eu não sei em que legislação, do ponto de vista da imprensa, que obriga com que o jornalista use esses meios. Não sei, pelo que eu conheço, não sei. Ele é o PCA? Com certeza, o PCA tem direito de falar. Sim, tem direito de falar, mas também o cidadão tem direito de obdicar do seu direito de resposta. Como é que nós vamos saber se dentro da empresa tem uma... Tem uma empresa institucional representada? Tem que chegar à empresa, tem que chegar à empresa. Por isso é que eu lhe estou a comunicar na qualidade de advogado pessoal, primeiro, do senhor, do senhor engenheiro. Ok. Ok. Analisamos o teor da mensagem, e ainda há pouco o senhor estava ligado insistidamente. Temos analisado o teor da mensagem, que o senhor tem deixado no número privado, que não é número da empresa. Isso demonstra que o senhor não contactou a empresa, mas contactou o senhor PCA. É um cidadão que tem os seus direitos, fora da sua natureza laboral, ele é uma pessoa, um cidadão comum. Ok. Seu número é só número privado. Se eu tiver que contactar o senhor Elia, na qualidade de jornalista, eu tenho que contactar a instituição, o número da instituição, inclusive o Clube CAPA, os imensos do Clube CAPA. Agora, quando começo a mandar mensagens privadas, no teu número privado, já vai parecer uma chantagem, que nós temos informações, confidenciar, isto já se compadece por crime de abuso de imprensa. E nós queremos abordar consigo, nesses termos. Se o senhor quiser produzir uma matéria que tem a ver com contraditor, vai produzir. Nós até vamos ajudar, tudo que tem a ver com contraditor, com bases em verdades que levantou. Verdade ou não é verdade? O jornalista tem direito às suas fontes. Para além das suas fontes, também tem direito a fazer a sua investigação jornalística. Eu estou a falar mesmo com o senhor Vidal, hein? Vidal Nunes. Sim, a falar com o senhor Vidal Nunes. Sim, sim. O senhor Vidal Nunes, vou fazer só uma pergunta. Nós, dentro daquilo que é o nosso direito, depois de nós passarmos a matéria e tentarmos contactar a direção, nós tentámos contactar a direção. Temos vindo a contactar a direção. E, geralmente, quando a televisão pública de Angola está, ou a TVzinho, ou seja, esteve lá presente e também não foi respondido, nós também estávamos presentes no mesmo dia. Não vai há duas semanas, se não me engano, não vai há duas semanas atrás. As instituições públicas, normalmente, têm uma orientação política. Percebe, não é? Sim, percebe. Eu conheço muita coisa de administração pública e jornalista. Deixe-me só acabar o meu raciocínio. O senhor apresentar já o advogado, realmente. Depois de ter visto a matéria saindo, acredito que nós também mencionamos o direito contraditório da entrevista. No final... Aliás, eu leio todas... Temos um texto publicado esta semana. O servidor do Clube Kappa. Sim, temos um texto dentro do Clube, sim. Neste caso, acredito que, se é uma violação de direitos que o senhor está a mencionar, então acredito que, dentro daquilo que é o nosso artigo, também está lá presente o direito de resposta. Se for, faço as informações que nós recebemos dentro daquilo que é o direito de denúncia, e nós temos as nossas fontes direitamente ligadas à minha empresa, e nós recebemos, escrevemos um artigo de gênero que até aqui passou, e continua sempre... Não, senhora Lias, senhora Lias, não sei se está a me entender. É assim, eu te liguei para... Marcamos o encontro, podes vir cá na empresa, vai terem alguma informação que quer produzir como contraditório. Isto é um direito de cooperação, em termos de informação, que nós podemos ajudar. Ok, sim, sim. Não lhe darem este contraditório. Agora, eu estou a ligar... Sim. Para o senhor separar as águas. Deixar de abordar diretamente a pessoa do PCA. Deixar as mensagens que tem dado. Porque se o senhor fazer assim, isto vai ser outra coisa. Por isso é que eu estou a abordá-lo como advogado. Temos que... Se o senhor quiser ter contraditório, matéria da informação que tem a ver com a empresa, chega cá na empresa, nós vamos orientar para darem este contraditório. Pronto, é uma informação, direito à informação, direito constitucional. Ok, ok. É mão da vida. É mesmo isso que estão ouvindo sempre. A espera com que a direção funcione nesse sentido. Sim, mas agora... E é por acaso é mesmo nesse sentido que eu pretendo. Por essa via, nós queremos deixar já a patente. O senhor Elias, doravante, vai se desfazer do número do engenheiro. Ok. Nós vamos dar números da empresa. Contacta por mim. Por esta via, nós vamos ajudar. Sempre que quiser ter uma informação que tenha a ver com o contraditório, com relação a estas inverdades que vão para a rua, né? O funcionário às vezes é leigo, aquela frustração e acaba por passar certas informações. E nós temos muitos jornalistas que não fazem investigação jornalística, acabam por passar uma informação não peneirada também. E nós queremos ajudar nisso, né? O Clube KT é um órgão credível que todos nós bebemos das suas fontes de informação. Agora, só queremos separar as águas, ligar diretamente para uma pessoa, mandar mensagens, só porque ele desempenha aquela função? Não. Isso se compadece com aquilo que são a sua privacidade, né? E nesse certo momento, o seno advogado também teve acesso ao texto? Eu tive acesso ao texto. E aliás, por isso é que nós... E aliás, o teu texto tem sido analisado já faz tempo. E está a ser analisado por um conjunto de gente. Mas eu disse, não, eu vou primeiro conversar com o caro jornalista, dê-me cá o número, eu vou marcar o encontro, e vamos poder ver até onde vamos levar as coisas sem ter necessidade de começarmos aqui a aplicar coisas, sanções pesadas a quem quer que seja. Eu acho que nós devemos resolver o problema assim e devemos também optar por aquilo que são os direitos de liberdade dos nossos jornalistas. São direitos constitucionais. Ok. E quando é que a senhora te irá atento no caso? Assim, para mim, pelo menos, chegar lá dentro da empresa? Bem, eu amanhã estou no centro da cidade. Sim. Amanhã passo aí no Dona Ana Joaquina e depois estou lá no... 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 coisa aí na Cidade Alta. Então, pode me ligar no período da manhã, na hora do almoço? Nós combinamos, conversamos. Ok. Estaríamos juntos e conversamos. Ok. Vamos conversar, não tem problema. Não? Não tem problema, vamos conversar. Então, está bem. Eu agradeço, eu agradeço, de facto, também já é... isto... Agora me leva que, afinal de contas, tem uma direção, um gabinete institucional de comunicação e imagem dentro da empresa. E é de levar essa iniciativa, porque até aqui nos desconhecemos desse gabinete. E, diretamente, quando eu tive o contato pela primeira vez, quando comecei a fazer as minhas matérias, sinceramente, eu procurei sempre, seja pessoalmente ou telefonicamente, ir à direção para poder constatar e, pelo menos, saber dentro da direção. Infelizmente, o que me surpreende, às vezes, são mesmo as informações que nos deixam mais tristes ainda, porque a nossa tendência é contactar mesmo a direção. Por essa via, por isso, depois de eu ter o contato do diretor-geral, já cheguei a falar-se de uma vez. Nos primeiros testes, que começou a sair antes, até trabalhava no Folha 8, foi mesmo o senhor diretor que falava comigo na altura, depois deu o meu contato, reencaminhou o meu contato ao advogado, na altura mencionado ao senhor. O senhor mencionou... Só reencaminhou o teu número ao doutor Picassio... O doutor Picassio, a partir daí, começou a falar comigo, e quando lá cheguei, também começou a falar comigo. Chegamos à direção, falou comigo, ouviu um pouco o ele e o senhor Picassio, saímos, e depois, numa doutora, percebi que depois também, depois das segundas denúncias, convinha mais a receber, se não me engano, na hora do de maio. Fomos lá, chegamos lá, dentro da direção. Já não encontrei o senhor Picassio, dizia que já não faz... Eu tentei ligar para ele, já não fazia mais falso, se não me engano, dentro da empresa, não sei. Estas são informações que nós recebemos, que nós recebemos. A partir daí, até hoje, surpreende, mas durante esses tempos aqui que nós estamos a vindo a receber as informações. Está quem ligar? O senhor Picassio já não faz falso. E eu estava a esperar mesmo com que, pelo menos, tenhasse uma pessoa, tenha uma pessoa, pelo menos, que eu entrasse quando eu contato, diretamente, e depois, a partir daquela pessoa, se não tiver, vou responder a minha chamada, aí sim, tem o contato do senhor que eu recebi como gestor, que é o senhor Alturi, sei que é o Alturi, é o senhor Alturi, gestor Tumbia, daí tem o presidente máximo da empresa, então tive contato com ele. Porque é a primeira pessoa que, antes de começar a fazer uma matéria de gêneros, de denúncias, enfim, a primeira pessoa que tive contato com ele é o senhor Alturi Tumbia. É uma pessoa que eu conheço também, já chegou a falar comigo. A partir daquela data até hoje, e nos últimos tempos, começamos a receber mais essas denúncias, todas as que estão a ver e aparecer. A única coisa que eu fiz é entrar novamente em contato com o senhor, talvez que me respondesse, pelo menos. E, pá, já que o presidente, pelo menos, é um contato privado, pelo menos ele diria o seguinte, olha, senhor jornalista, este é um contato privado, mas tem uma pessoa que eu vou encaminhar, que eu volto a passar a falar com ele, sobre esse princípio, esse princípio. Não, a interpretação gera outra. Sim. A interpretação gera outra. O senhor ligava insistida, insistida às vezes, mesmo não te responderem, deixava mensagem, aquilo em termos de perícia criminal já parece chantagem. Já não cai muito bem. Já parece chantagem. Sim, já parece uma chantagem jornalística. Então, não é isso que nós queremos, não é isso que nós queremos que as coisas avançam, porque se as coisas avançam, vai haver responsabilidade, alguém vai ficar prejudicado. Eu acho que eu ainda posso conversar contigo nessa primeira fase, se calhar estás a fazer o seu trabalho apenas, e resolvemos esse assunto. São informações, e nós podemos usar outros meios para termos informações. É nesses termos que eu quero ter consigo. Nesse caso, o senhor advogado, como advogado, neste caso, é a pessoa que está ligada diretamente dentro do gabinete institucional? Não, eu já lhe disse, eu sou advogado pessoal do senhor Chimbiques, do senhor engenheiro. Sim. E algumas das vezes nós acudimos questões que têm a ver com o contencioso da empresa. Agora, dentro da empresa, eu vou te meter a falar diretamente, vamos encaminhar alguém, que é o Paulo, que é o homem da finança e da administração em finança, que vai, doravante, tratar consigo, quando quiser, contactá-lo. Contactá-lo com matérias que têm a ver com informações para levar para o contraditório. É a pessoa que está indicada. Ok, ok, ok. Até aí. Eu estou a ligar para abordar, para se desfazer do número do senhor Chimbiques. Ok. O senhor Paulo vai conhecer o senhor Paulo, vai poder estar demandatado para andar a lhe receber sempre que o senhor vem aqui e quiser produzir alguma matéria. É nesses termos. Ok, ok. Então está combinado. Vamos, de facto, vamos... Depois da manhã, né? Sim. Nós podemos nos encontrar amanhã. Amanhã estará no centro da cidade? Amanhã, sim. Amanhã, não. Mas só depois da manhã que eu estarei dentro do centro da cidade. Combinado, na quarta-feira. Então estamos combinados na quarta-feira. Quarta-feira, ok. Ok. Até junto. Até junto, ok. E a família, vocês ouviram? O que é que tem a dizer? É lamentável, mano. É triste. É triste. Ó Tia Vite, ó Vélder. Esses senhores. O pangue, mba. O pangue. Mano, muito cuidado com essa gente. Essa gente não presta. E o Eri, Deus te proteja. Que continua a ser essa pessoa que você é, esse jornalista bravo que você é. Estamos juntos, mais uma vez. Os órgãos de direito. A ordem dos advogados, por favor. Olhem aqui os jornalistas serem intimidados por um advogado. Esses moleques. Enfim, estamos juntos. O Jô está privado na casa 1 a 9. Desen Ameriados. e deskrajou que vinhoags. O ensa. E Dr. Obrigado.